Ninguém solta a mão de ninguém Estou chegando pra voar E vem pra me segurar A novação perugiana Só porque somos gentileza nesse mundo E de mãos dadas vamos juntos caminhar Nação perugiana é hora de lutar Na pureza da criança acreditar Só porque somos gentileza nesse mundo E de mãos dadas vamos juntos caminhar Nação perugiana é hora de lutar Na pureza da criança acreditar Ouça uma voz que me leva a pensar Tantas histórias a nos ensinar O que tecuou Perújo, o quilombo verdadeiro Sagrada é a bênção que emana de Deus Gerou a natureza, os orixás ancestrais Para vencer o mal A fé Para quem é de amém A fé E toda forma de amor Ó mãe África África Para vencer o mal A fé Para quem é de amém A fé E toda forma de amor Ó mãe África E aí Ó o balanço Silve e glória Ó o balanço Ó o balanço A vitória Ó o balanço Silve e glória Ó o balanço Ó o balanço Ó o balanço A vitória Anjos vieram à terra Trazendo lições para iluminar Seja a mudança que quer ter na vida Glória a dor então será extinta A música tem o dom de curar E salvar Eu tenho sonho Todos abraçados na avenida Sem ter vaidade e sem ferida Recora, concora, concora, chora pra cima Oh, 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 oh Oh, 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 oh Só por um sorpro que ele tem um sorpro Ninguém tá na frente, vamos caminhar Vamos juntos na São Perugiana É hora de lutar Na pureza da criança É um Perugiano Que somos Gente, venda nesse mundo Alô, meu presidente Alessandra Vamos juntos caminhão Eu convido você Na São Perugiana É hora de lutar Na pureza da criança Beijo Oi, mas sou do sul Ouço uma voz que me leva a pensar Tantas histórias a nos ensinar Um grito ecoou Aleluia, minha fé é corta Meu Deus, meu Deus, meu Deus É a bênção que emana de Deus Gerou a natureza, os orixás Tantas histórias a nos ensinar Para vencer o mal A fé Olha quem é de amêndade Por toda forma de amor Oh, mãe, a fria Sente a mensagem Oh, 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 oh Glória 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 Glória Oh, oh, oh Glória h Oh, oh, oh Glória Oh, oh, oh Oh, oh Tira o pé no chão Tira o pé no chão pra cima Glória Só porque somos gentileza nesse mundo E de voltadas, vamos juntos caminhando Só juntos, mas não quero o gênero É hora de lutar na pureza da criança, de gênero Só porque somos gentileza nesse mundo E de voltadas, vamos juntos caminhando Mas não quero o gênero É hora de lutar na pureza da criança, de gênero É hora de lutar na pureza da criança, de gênero Na pureza da criança, de gênero Só porque somos gentileza, de gênero Na pureza da criança, de gênero Eu acredito em você Obrigado, meu Deus!